O Pote Vazio Há muito tempo, na China, vive um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo o que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, abulsos e até imensas árvores frutíferas, trançadas, achavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda a parte do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava de seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia dar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. A notícia provocou muita irritação. Crianças do país inteiro dirigiam seu palácio para pegar suas sementes e flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser imperador. E cada uma das crianças tinha essa mesma esperança. Quem recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Pinho tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Pinho encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava no vaso. Não podia esperar o broto surgir e crescer depois de uma linda flor. Os dias se passavam, mas nada crescia no vaso. Pinho começou a ficar preocupado, pois terra nova e melhor no vaso maior. Depois transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais dois meses e nada aconteceu. Assim se passou um ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiam suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram ao palácio com suas lindas flores, ansiosas por serem escolhidas. Pinho estava com vergonha de ser o vaso sem flor. Achou que as outras crianças sambariam dele porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Pinho, ele disse, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando o vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já te cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Pinho. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Pinho ouviu a conversa e disse, você fez o melhor que pôde, o melhor possível deve ser apresentar ao imperador. Pinho dirigiu-se ao palácio levando um vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente chegou a ver de Pinho. O menino está envergonhado, esperando um castigo. O imperador perguntou, por que você trouxe um vaso sem flor? Pinho começou a chorar e respondeu, eu plantei a semente que o senhor me deu e arreguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu coloquei num vaso maior com teia melhor. E mesmo assim, ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto. Ele abraçou o Pinho. Então declarou para todos ouvirem. Encontrei! Encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes. Pois as que eles dei, estão todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admira a coragem de Pinho, que apareceu diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com o meu reino e torná-lo o imperador desse país. Tchau! Se gostou do meu vídeo, dá um like e inscreva-se no meu canal. Tchau!